Olá para você inscrito do canal RS Live Esportes, meu muito obrigado por você estar aqui nesse vídeo onde nós vamos falar a respeito de possível monitoramento que a seleção venezuelana está fazendo com o meio atacante do País Sandu, Esri Garcia. Antes da gente entrar no assunto eu peço para você claro se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder aqui os conteúdos do canal RS Live Esportes e o meu muito obrigado a você e ajudou a gente a chegar na marca de 20 mil inscritos. É uma marca importantíssima para a vida do canal e eu te agradeço imensamente. Agora nós vamos dobrar, vamos dobrar a aposta, vamos trabalhar para a gente chegar nos 40 mil e assim a gente vai. Valeu gente, meu muito obrigado. Antes também de eu falar sobre esse assunto, é claro que eu tenho que falar dos parceiros aqui do canal RS Live Esportes, a Bet Nacional, a Bet do Brasil que também é a Bet do canal RS Live Esportes. Faça já abertura da sua conta no link exclusivo que está aqui embaixo na descrição do vídeo e também aproveite a Play TV Max. Tenha tudo na palma da sua mão ou então na sua Smart TV ou então no seu computador. Tenha filmes, séries, TV ao vivo, pay-per-view, os jogos dos principais campeonatos do mundo, inclusive contando com a série A, PC, B, Copa do Brasil, enfim, tudo isso em um único lugar que você vai ter na Play TV Max. Tudo isso por apenas R$ 35,00 por mês. Clique no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai conhecer a Play TV Max, você vai fazer um teste gratuito e se você gostar, você vai ficar com ela. Beleza? Bora pra cima, vamos falar desse conteúdo que está interessando bastante os torcedores do Paysandu. Você sabe muito bem que o Wesley Garcia caiu das graças do torcedor Bicolor. É um jogador que tem aí um carinho muito grande da torcida e que toda vez que entra em campo se torna um jogador crucial, um jogador fundamental para as pretensões do clube, inclusive no último jogo do Paysandu contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele marcou um golaço, um gol incrível. E detalhe, esse gol não foi o acaso, ele treina esse tipo de finalização, enfim. E aí, antes dele ir para o Paysandu, ele jogava lá na Venezuela, Deportivo Tachiran, se eu não me engano, e desde ali, inclusive ele foi campeão, é importante ressaltar isso, ele foi campeão nacional com esse time, e desde então, ele acabou entrando no radar da seleção venezuelana, da Vinotinto, como chamam, né? E aí, com a vinda dele para cá para o Brasil, esse monitoramento parece que ficou mais intenso, visto que alguns atletas da seleção venezuelana jogam aqui no Brasil. E a gente sabe muito bem que o campeonato brasileiro, ele é uma liga muito forte, é um campeonato muito forte, e por isso os jogadores dos países vizinhos acabam vindo para cá, e fatalmente esses jogadores acabam sendo convocados pelas suas seleções. E o Wesley Garcia estaria sendo monitorado agora de perto pela seleção venezuelana. Isso porque agora no mês de junho vai haver a Copa América, e a seleção venezuelana vai precisar convocar os seus atletas para representar o país nessa competição. E o que significa esse monitoramento, Ronaldo? O monitoramento nada mais é do que você verificar jogadores que estão jogando em alto nível, que estão disputando partidas nos principais campeonatos envolvendo ali os atletas da Venezuela. Esse monitoramento, por exemplo, ocorre em outros países, caso haja um jogador venezuelano que esteja despontando por lá. E aí, o Wesley Garcia acabou entrando nesse seleto grupo. Caso ele consiga ter bons desempenhos, como ele está tendo bons desempenhos, e tem sido uma peça importante para o Hélio dos Anjos, principalmente como um atleta para jogar no segundo tempo, lembrando, inclusive, muito que o Balão fazia. Quem lembra do Balão do Paissandu sabe muito bem do que eu estou falando. O Balão, inclusive, que passou no Remus e depois jogou no Paissandu. Enfim, lembra um pouco, né? Lembra um pouco as características. Mas, caso o Wesley Garcia continue nessa crescente, ele pode aparecer numa lista de pré-convocação. E a lista de pré-convocação nada mais é do que aqueles atletas que estão ali, ó. Fechamos nesses atletas e é nesses atletas que nós vamos fazer a convocação final. Então, existe, sim, uma expectativa de que ele possa pintar nessa pré-convocação. A pré-convocação vai acontecer agora, nesse mês de maio. E, possivelmente, se ele for bem, se ele conseguir ter bons rendimentos e se o monitoramento da seleção venezuelana achar que ele merece estar na seleção, ele pode, sim, ser convocado. Qualidade a gente sabe que ele tem. Qualidade a gente sabe que ele tem e muita qualidade. É importante frisar isso. Até o próprio Helio dos Anjos destaca isso nas suas coletivas. A qualidade que o jogador tem e que ele só precisa de alguns aprimoramentos e isso faz parte. Estamos falando de um atleta jovem, de um atleta novo. Então, faz parte do processo. Agora, assim, é bacana de ver como que existiu aí uma valorização bacana dele quando ele veio para cá para o Brasil, veio para o Paysandu e conseguiu o seu espaço na equipe bicolor. Ele não é o jogador titular, mas é o jogador principal nas reposições, nas substituições. E é assim que ele pode ganhar mais destaque ainda para ser convocado pela seleção venezuelana. O monitoramento, ao que tudo indica, existe. Então, bora dar uma olhada no Wesley aí, porque ele pode pintar em uma possível convocação para a seleção venezuelana. Toda sorte para ele, né? Ele parece ser um cara bem humilde, um cara bem gente boa. Os únicos contatos que eu tive com ele foram apenas nos jogos, nas entrevistas e tudo mais. Mas ele parece realmente ser um cara muito, muito, muito sangue bom. Vamos lá, né? Vamos acompanhar. Bora ver como é que vai ficar essa lista final da seleção venezuelana que pode pintar com o nome aí do Ex-Ligacia. Se você quer apoiar o canal RS Live Esportes, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos. O clube de membros está disponível, custando R$ 7,99 por mês e também R$ 4,99. Você tem duas opções agora para você se tornar membro aqui do canal. Além do Pix também, onde você pode colaborar com o valor que você quiser e puder. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho